Bom, vamos voltar então com Larissa, porque uma árvore ameaça cair, falei agora há pouco, depois da chuva já caiu uma árvore, né? Foram 43 árvores, hein? Naquele temporal que caiu. E outras árvores ameaçam cair a qualquer momento. Larissa, me ouve agora? De volta com você. Exatamente, Cazé. A gente está aqui na Capelinha de São Caetano, mais especificamente, Avenida Brasil. A situação é o seguinte. As imagens de Carlinhos Silva vão mostrar com relação a esta árvore aqui de grande porte, que fica na entrada da rua. Os moradores estão solicitando aí a poda desta árvore, porque a gente percebe como ela está muito alta, já está passando pelos fios de alta tensão. Semana passada, na quarta-feira, a gente acompanhou as chuvas que caíram aqui na capital baiana. Ventos de 63 quilômetros, a maior rajada do ano de 2023. Eles ficaram preocupados em entrar em contato com a gente, porque já ligaram várias vezes para a semana pedindo a realização da poda e até o momento nada. Por isso que o EVP veio aqui para cobrar. Eu estou, inclusive, aqui com o Jair, com os moradores. Meu amor, bom dia. Como é seu nome? Aide. Aide. Vocês estão preocupados com essa árvore aí, que ela caia? E também tem a questão da poda, que não é realizada, como a gente está percebendo há muito tempo. Já está passando pelos fios de alta tensão. Algo mais grave pode vir a acontecer. Eles vieram, parece que foi o pessoal da eletricidade, cortaram só a parte dele e deixou para a prefeitura refazer outra parte. Só que até hoje ninguém apareceu para fazer mais nada aqui. Entendeu? Aí entra aquela questão também do jogo de empurra. A Coelba diz que é da Semã, a Semã diz para entrar em contato com a Coelba e não sabe o que acontece e até o momento está essa situação, né, Jair? Exatamente, Casemiro. É um jogo de empurra, empurra. Infelizmente, o nosso bar da Capelinha está abandonado no esquecimento. Não é só essa árvore, não, Casemiro. Aqui na Rua da Católica também tem uma árvore para chegar aí. As autoridades competentes vêm, fazem de conta, tiram a foto e nada é resolvido. Nós queremos que eles venham resolver essa situação. O fio é de 13 mil volts. A qualquer momento, uma criança pode levar um choque e vir assim a falecer. Isso não queremos que ocorra aqui na Capelinha de São Caetano. E logo ali na frente, ali também, tem outra árvore pertinho ali, perto do fio. Então, assim, nós levamos o problema às autoridades constituídas. Ele não vai resolver. Inclusive, aqui, nessa rua aqui, tem água aqui. Mais de uma semana sem água, Casemiro Neto. Quer dizer, pagamos nossos impostos, a gente faz as nossas reivindicações e nada solucionado. Então, queremos fazer essa reclamação na Tiveira Tur, que é o canal dos líderes comunitários que prestem serviços às nossas comunidades. E a gente acompanhou, a gente viu de perto, presenciou quantas árvores que não tinham manutenção caíram semana passada em vários bairros da capital baiana por conta da chuva que caiu. Então, a gente está vindo aqui pedir a Seman com antecedência para fazer essa manutenção, a realização dessas podas, para que algo pior não aconteça, para que uma chuva daquela não ocorra novamente e venha a prejudicar os moradores. Tem muita gente que precisa deixar os carros aqui embaixo da árvore. Muita criança passa por aqui. Então, a situação realmente é complicada. Como ele falou, não é só essa árvore que está precisando da realização da poda, mas outras aqui, se a gente for andando pelo bairro da Cabelinha de São Caetano, vai ter o mesmo problema. Meu amigo quer falar também? A situação está complicada. Simplesmente essa árvore aí está dando até choque nos pessoal quando chove, está ligado, está um negócio inacreditável. O pessoal está reclamando também, porque está dando bicho aí, vai para a casa do pessoal aqui. É só isso mesmo que eu tenho a falar. Aí, quando chove a situação piora, se ventar... Encosta num fio aí, aí pode dar um curto aí... Um curto, vocês vão ficar sem energia, vão acabar sendo prejudicados também, alguém pode estar passando na hora, não é, dona Irene? A reclamação maior agora é a falta de água que a gente está enfrentando aqui. A gente já paga um absurdo de energia. E estamos pegando todos os dias energia por causa da bomba. Se não tiver, não liga a bomba, a água não tem nas torneiras, entendeu? Porque eu moro ali no primeiro andar ali, ó. Essa rua aqui, ninguém, ninguém está tendo água no estampo, entendeu? É aquela água frequinha. Vai esperar morrer os ricos aqui? É só o tempo todo. Eu já liguei duas vezes para a dona Embasa. Aí o motoqueiro vem de manhã, eu ligo de manhã, vem de tarde. Aí ele olha lá o registro lá. Realmente a água está fraca, não tem força para ir nem até ali. Eu digo, e aí? Vai fazer o quê? A gente liga para lá, não consegue nem falar com alguém, só as secretárias da eletrônica que atendem a gente. E a gente esse tempo todo pagando um absurdo as contas de água. Agora o recibo vem bonitinho. Eu disse a ele, se ele não vier... E vem no dia certo, né, dona Irene? Certo, tem que pagar, senão ele vem mais multa. Eu disse, se não der jeito nisso aí, vou reunir todo mundo aqui da rua. Não é só essa rua não, viu? Aqui atrás, na rua 11 de agosto, está a mesma situação. Eu estou acordando de madrugada para poder ligar a bomba. Eu não posso ligar a bomba uma hora dessa e a água está fraca. Eu tenho que acordar 5h30 da manhã para ligar a bomba. Eu deixo a bomba uma hora ligada. E pelo que eu entendi, né, dona Idê, a senhora mora lá em cima. Então a água, quando chega, ainda chega com pouca força e não consegue. Olha, Casimiro, a gente veio aqui falar sobre uma situação... Daqui a pouco a gente volta, mas a gente veio falar sobre uma situação específica com relação à poda desta árvore. Mas a gente já percebeu aqui que outros problemas os moradores estão enfrentando, como, por exemplo, a questão da água. Então a gente já solicita a Embasa, a gente solicita a Semã também que tome uma providência. Vem aqui na Avenida Brasil, que fica em Capelinha de São Caetano, para saber realmente o que está acontecendo. Agora, a gente está percebendo, as imagens estão mostrando que essa árvore precisa da manutenção, precisa ser realizada a poda para que algo pior não aconteça. Por isso a gente veio aqui cobrar e a gente espera uma providência da Semã. Volto com você aí no estúdio, Casimiro. Muito obrigado, Larissa. Olha, o problema não é para ser empurrado. O problema é para ser sanado, solucionado. Na minha opinião, se eu estiver errado, eu espero que o pessoal da Semã até me corrija. Na minha opinião, a responsabilidade pela poda de árvores na capital é da Semã. E eu estou estranhando até a falta de ação da Secretaria, porque o secretário Lázaro Gésler Filho já falou várias vezes aqui no QVP de que assim que for acionada, a equipe vai lá e faz a poda dessa árvore. Ou seja, a Semã já tem consciência e ciência disso. Consciência não, ainda não. Já tem ciência dessa questão na árvore de São Caetano e também, como a gente mostrou agora há pouco, em Pernambuense com Lara Linhares.